criminal para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor observando se o presidente foi computado. Presidência no senso do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de lei 14.18.2020, primeiro turno, de autoria do deputado Agostinho Patrus e outros, põe sobre homenagem em obras públicas do estado às vítimas do rompimento da barragem B1 da mina do Correio do Feijão e Brumadinho. Presidência voca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Obrigada. Nós temos... A presidência suspende a reunião para entendimentos. O projeto supracitado propõe que nas obras públicas realizadas com recursos decorrentes de reparações por danos ambientais causados pelo roubimento da barragem B1 da mina Corre do Feijão da mineradora Vale S.A. em Brumadinho, que sejam afixadas placas com o nome de 272 mortos vítimas do soterramento pela lama que vazou da estrutura, os que foram e os que ainda não foram encontrados. Em nosso entendimento, a providência constitui uma homenagem extremamente relevante àqueles que perderam a vida nessa tragédia, bem como um alento, ainda que pequeno, às suas famílias que verão os nomes de seus entes queridos registrados para sempre na memória do estrado. Além do mais, a iniciativa contribuirá para que, acontecido no fatídico dia 25 de janeiro de 2019, não caia no esquecimento. Contudo, como os danos causados pelo roubimento da barragem não foram apenas de natureza ambiental, defendemos que seja suprimido o termo ambientais do artigo 1º do projeto. Além disso, sugerimos a inclusão da proposição das obras realizadas com recursos advindos também de indenizações devidas pela mineradora Vale. Por fim, entendemos que as placas devem ser afixadas nas obras de infraestrutura ou de edificações de interesse público, excluindo, portanto, aquelas realizadas para reparação de danos materiais particulares, visando materializar as sugestões e adequar o texto à melhor técnica legislativa apresentando o substitutivo nº 1. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 14.18.2020, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 a seguir redigido. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, em cada obra do Estado construída com recursos obtidos a título de reparação ou indenização pelos danos causados pelo rompimento da barragem B1 da mina Corrego do Feijão e Brumadinho, será fixada uma placa contendo o nome de todas as pessoas mortas ou não encontradas em função desse rompimento. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em votação, parecer. Encerra essa discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.